Olá, eu sou fonoaudióloga e eu vou falar sobre a importância de respirar pelo nariz. É muito frequente ao perguntarmos para os pais como seu filho respira e a resposta ser respira normal, nunca observei. Muitas pessoas não sabem exatamente porque devem respirar pelo nariz, tampouco sabem a importância disso. Respirar pela boca não faz parte do desenvolvimento normal de uma criança, ao contrário. A respiração pela boca, ela causa uma série de alterações, desde uma simples mudança na postura corporal até interferências no crescimento das estruturas da face. A respiração nasal, ela é importante porque permite aquecer, filtrar, umidificar o ar e se isso não ocorrer pode desenvolver infecções das vias aéreas superiores, ouvido, nariz e garganta. A respiração nasal também é condição ideal para o bom funcionamento de outras funções, como a mastigação, a deglutição, que é o engolir, e até mesmo a fala. Isso mesmo, a respiração inadequada, ela pode acabar prejudicando o entendimento da fala. E o que pode levar uma pessoa a respirar pela boca? Em geral, a respiração oral, ela pode decorrer de alguma doença obstrutiva, que impeça a passagem do ar pelo nariz. Como, por exemplo, os quadros alérgicos, as conhecidas rinites, o aumento das amígdalas ou da adenoide, que é a carne esponjosa, ou dos rios de septo ou pólipos. Outro fator pode ser por hábito, ou seja, o indivíduo continua respirando pela boca, mesmo quando não se encontra mais a doença obstrutiva. As crianças que respiram pela boca por muito tempo, podem apresentar algumas alterações, tais como projeção dos dentes para frente, alteração da oclusão do encaixe dos dentes, o céu da boca fica mais alto e mais estreito, o rosto fica mais alongado, toda a musculatura fica com o tônus diminuído, os lábios ressecados, o lábio inferior fica invertido, o lábio superior pouco desenvolvido, as narinas estreitas e o músculo do queixo exerce uma força excessiva ao tentar fechar a boca. E pode haver também acúmulo de saliva nos cantos dos lábios. E o que é importante os pais observarem? Os pais, eles devem observar, se eu assistir à TV, as crianças permanecem com os lábios entreabertos, os lábios ressecados, gengivas inflamadas, ronco, sono agitado e pesadelos, dormir com a boca aberta a maior parte do tempo, babar durante o sono, apresentar olheiras, aspecto cansado, crianças muito agitadas ou com sonolência excessiva durante o dia, se a respiração é barulhenta, a voz rouca, dificuldade para se alimentar, por exemplo, come rápido, mastiga pouco e precisa beber líquido para ajudar na hora de engolir. Como pedir para a criança mastigar com a boca fechada se essas crianças precisam respirar pela boca? Ou ela mastiga ou ela respira? Existe tratamento? Sim, existe. É necessário primeiro uma consulta com o médico, o otorrinolaringologista ou alergista, que eles irão diagnosticar a causa e prescrever o melhor tratamento naquele momento, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. E quanto mais rápido o diagnóstico e o tratamento, menor o risco de sequelas. Pela diversidade das alterações encontradas, em alguns casos poderá ser necessária a intervenção de mais de um especialista, como por exemplo o ortodontista, que fará as correções dentárias necessárias. O fisioterapeuta, por sua vez, atuará com as alterações da postura corporal. E o fonodiólogo, que é o profissional que reeducará as funções da respiração, da mastigação, da diluição, que é o engolir, e da fala. Espero que essas informações ajudem você a ficar atento. E caso observe alguns desses sinais e sintomas, procure um especialista.